Música Olá galera, meu nome é Carlos Vidal, sejam bem-vindos ao canal Samurai Moderno e no Samurai Responde de hoje vou falar um pouquinho sobre o Kudo a expansão no Brasil, como estão as nossas aulas aqui do Samurai Moderno como você que quer arte na sua cidade pode fazer, já que essas são algumas das questões mais feitas no canal e vou falar um pouquinho também sobre o capacete do Kudo que tem muitas pessoas perguntando vamos começar então sobre como que chega essa arte na minha cidade eu não quero muito treinar, mas não tem ninguém aqui tem muita gente pedindo para mandar instrutor para a cidade deles, não tem como a gente fazer isso como é que a pessoa vai se mudar para uma cidade desconhecida não é assim que funciona quem quer ser instrutor de Kudo precisa já ser graduado em artes marciais que envolvam a luta em pé e a luta agarrada e essa pessoa precisa entrar em contato com o Brand Chief eu não sei se é Carlos Torres Quarto Dan, ele é o responsável por isso aqui no Brasil você pode entrar no site da Confederação Brasileira ou no Instagram, tá galera? essa é a forma de expandir a arte, procurando já instrutores graduados porque até formar do zero um instrutor para talvez ele ir para a outra cidade dificilmente a arte se expande assim, né? então no canal a gente incentiva quem quer ser instrutor de Kudo a entrar em contato com a Confederação Brasileira o que que nós aqui do Samurai Moderno fazemos? a gente tenta dar aulas imersivas o máximo que a gente pode, né? quem vê nossos canais vê que a gente fala demais sobre o questionário que tem aqui, o questionário do Google através dele a gente juntou um número grande de pessoas em São Paulo tem muita gente perguntando de São Paulo, da capital inclusive então nós fizemos o primeiro Samurai Experience lá porque juntou um número bom de pessoas e começamos uma turma imersiva lá que é uma vez por mês, um treino de final de semana então vai lá, tem aquele treino cabuloso, né? de manhã, de tarde, né? mas para isso precisa juntar um número bom de pessoas, né? viagem, estadia, alimentação tem que se pagar esse processo, né? então nós temos uma turma em São Paulo atualmente essa turma está parada, né? vocês sabem o porquê, né? porém logo vamos voltar com mais novidades e essa é uma outra forma você que quer treinar essa arte marcial pode tanto tentar achar instrutores, né? que se interessem, né? por isso que a gente fala para também divulgar bastante o canal divulgar arte marcial que às vezes tem algum instrutor aí que é interessado ou juntar também pessoas interessadas em formar uma turma aí na sua cidade em fazer um seminário, em fazer um treino imersivo em fazer um Samurai Experience aí então essa é uma ótima forma de você ter aquele primeiro contato com a arte como que são as coisas aqui no estado de Minas Gerais aqui em Belo Horizonte, né? antes de começar a pandemia estávamos dando aula em vários locais, né? depois disso a gente juntou tudo aqui no bairro Mangabeiras na Academia Oak Bros então nós começamos uma turma ali que é o nosso jeito de conseguir permanecer com uma turma de curdo aberta apesar desse abre e fecha que está aí sem parar, né? aqui também nós temos o pessoal do interior que faz um treino eles uma vez por mês viajam aqui e fazem também um treino imersivo, né? galera, é muito bom fazer esse treino, né? mesmo que seja uma vez por mês é coisa que você vai repetindo, retreinando e a gente vai acompanhando ao longo do mês e é um treino bem bacana junto àquela galera e a gente manda ver, tá? fora isso, nós temos também o clube de membros, né? para quem quer acompanhar os nossos treinos para quem quer ver análises mais a fundo a gente já fez algumas análises está vindo mais ainda sobre o estilo do japonês o estilo dos russos, né? outras artes marciais outros tópicos que a gente não fala aqui no canal para não ser desmonetizado esse tipo de coisa, né? então, no clube de membros você pode acompanhar também um pouquinho dos nossos treinos, tá? então, o pessoal que está interessado em conhecer mais a arte em conhecer o nosso sistema de ensino, né? como que a gente faz esses são os caminhos e o pessoal que é instrutor que quer virar instrutor de cuida já tem as graduações necessárias para entrar em contato com a Confederação Brasileira agora, vamos lá a outra pergunta que tem também é sobre o capacete primeiro de tudo, muita gente querendo comprar com o capacete pessoal, a gente não vende capacete assim o capacete é patenteado da KIF a gente adquire através dele para as academias, para os instrutores para os praticantes você pode achar versões dele em sites como Alibaba, por exemplo eu vi, inclusive, que já teve campeonato eu não sei de qual estilo algum estilo de Kung Fu usando o capacete então, né, cabe a vocês procurarem a gente não sabe onde que vai achar assim porque não é nesses canais que a gente compra e a gente não vai revender nenhum desse tipo de equipamento tá bom? outras perguntas que tem também sobre o capacete e aí ele protege mesmo, né? e tudo mais a gente já tem vários vídeos onde a gente fala sobre isso aqui, galera primeiro de tudo, o capacete não previne nocaute, tá? se você não aprender a se defender a receber golpes e tudo mais lutar com o capacete não vai adiantar nada o capacete serve para proteger a face, né? dentes, nariz, óleo proteger você de lesões disso, para você poder fazer um sparring onde você vai usar golpes que iriam claramente causar cortes ali danos maiores sem esse reverso, não é? então, não é coloquei o capacete posso levar soco na cabeça as pessoas às vezes veem os highlights que a gente faz e acham que é isso, pessoal vão assistir uma luta completa vão prestar mais atenção tá bom? em uma luta como essa o capacete e as regras fazem com que os caras vão para cima mesmo, né? uma luta para cima uma luta mais aguerrida mesmo só que você usa de esquivas, tá? não é não tem ninguém que entra lá e fica levando soco na cara de graça, não vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? então para quem quer saber mais do capacete eu acho que a gente já tem uns dois vídeos aí inclusive algum vídeo falando um pouquinho mais sobre as estratégias de luta dos kudokas confere lá se você tem mais perguntas para a gente sobre arte marcial e tudo mais pode deixar aí nos comentários e vocês que querem treinar com a gente e tudo mais são esses os canais, galera juntar uma galera aí fazer um evento aí ou através do clube de membros espero que vocês tenham curtido vem mais vídeo por aí até a próxima osso! e aí Amém.